A bomba disse que o galhante estaria por aqui. É o galhante, pressione derrubá-lo pra pegar a costela dele. É o galhante, pressione derrubá-lo pra pegar a costela. É o galhante, pressione derrubá-lo pra pegar a costela dele. Já tenho tudo o que preciso pra dar-lhe pra bomba. Agora quero ver a tal arma delas. Conheço esse olhar. Você pegou todas as peças? Aqui estão. Maravilha! Só uns minutos e eu termino o protótipo. Eu prefiro a versão que não vai explodir o meu braço. Obrigada. Oi? E aí, explodiu alguma máquina pra pegar as peças? Oh, com bandido. Você gosta mesmo de explosões, hein? Prontinho. Com os rojões? Ah, com certeza. Ah, é... seguro? Provavelmente. Posso ter uma? Não! Ah... Porque vamos fazer uma coisa ainda melhor. Kabum! Ah, tem minutos! Ah, só você aí! Não, 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 não